Voltamos a Campina Grande com Letícia que vai preparar pra gente hoje o que, Letícia? A gente vai trabalhar hoje com outra caipirinha, diferente da tradicional e a gente vai trazer umas frutas mais vermelhas pra trazer mais cor pra esse coquetel. Vamos embora. Vamos lá? Vamos. Hoje eu vou usar caju. Vou pegar aqui um caju pequenininho. Se for um caju grande, a gente vai usar somente a metade. Vou cortar aqui o topo dele, que aí a gente vai deixar essa parte de cima. Pra quem gosta de uma decoração mais carne miranda, um negócio maior, a gente usa o grande. Eu gosto de coisas mais minimalistas. Eu sou a favor do menos é mais. Aí a gente já separa ela aqui. Vou dar uma leve cortada nesse caju em quatro, só pra facilitar a extração aqui do sumo. Direto num copo baixo. Vou pegar algumas acerolas. Eu vou dar preferência a acerolas mais maduras, porque elas vão soltar mais cor pra o meu coquetel. As mais vermelhinhas, né? As bem vermelhinhas, assim. Eu vou dar uma macerada antes de adicionar a tangerina, que é pra não ficar tudo pulando do copo, pra ajudar aqui já a soltar o sumo. Gente, isso daí são frutos que você encontra em qualquer canto. É a época do caju, né? Vai ficar show de bola. Vamos lá? Esse calorão. Aqui eu vou adicionar quatro gomos da minha laranja cravo, tangerina e duas colheres de açúcar. Vou dar preferência ao açúcar refinado, porque o açúcar cristal vai ficar aquele açúcar no fundo da coqueteleira. Então não é legal. A gente vai querer que esse açúcar se dilua bem, pra gente trazer bastante do sol. E vamos lá. Amassa esse coquetel. Vamos lá pro gelo. Vou dar preferência a um gelo não tão inteiro, porque aí a gente vai querer mais diluição nesse coquetel. Mas também não pode economizar no gelo, hein? A gente vai colocar o copo completinho de gelo. Lembrando, pessoal, se beber, não dirija. Não vale a pena. É muito arriscado. Pra você e pras outras pessoas. E menor de 18 anos, espera um pouquinho. Deixa eu completar os 18, que aí você pode beber à vontade, tá? E hoje a gente vai usar a matuta bálsamo. Envelhecida. Vou usar aqui 50 ml. Vou mostrar no copo de dose pra vocês darem uma olhadinha. Aí depende de quem tá pedindo, né, né? É sempre de quem tá pedindo. Pra uma receita mais equilibrada, 50 ml. Mas se a pessoa aguenta o rojão, aí vai 50, 60, duas doses. A mão de novo aqui em cima do copo, pra gente não derramar tudo. E se o pessoal não tiver dessas colheres bailarinas em casa, faz com a colher normal, faz com o garfo. O importante é conseguir fazer o drink em casa. E aí, vamos provar? Eu amo o travôzinho do caju. Eita! A gente sente bem o gosto do caju. Do caju. Bem forte. Muito bom, muito bom mesmo. E pra quem não gosta de bebida forte, pra quem tem até um preconceito com a cachaça, né? Que muita gente, mesmo morando aqui, não, cachaça não, que fica forte demais. Tá forte? Gente, estamos em pleno verão, né? Você fazer uma cachaça dessa, uma caipirinha dessa, extremamente refrescante, olha, vale a pena, viu? Saúde! Saúde!